O Jean, ele é diretor, um dos diretores da CSJ, que é uma empresa que chega agora como parceira do Canal do Boi. E vocês estão vendo imagens do produto da CSJ, que é uma empresa fundada há 20 anos, em Rio Verde, Goiás, e ela produz equipamentos para produção de ração dentro da fazenda. Eles fazem o projeto, constroem os equipamentos e montam esses equipamentos na fazenda dos interessados. Os projetos são fixos ou isso varia de acordo com a necessidade do pecuarista? Zaidan, a CSJ tem desenvolvido vários tipos de projetos. Nós trabalhamos tanto com suinocultura, aves, trabalhamos com confinamento, leite, também atendemos algumas cooperativas. Então, nosso trabalho, ele não é só no gado, nem só na suinocultura. Nós atuamos em vários níveis da nutrição animal. Bom, a gente está acostumado a ver esse tipo de equipamento para produção de ração em granjas, né? Suínos, ovinos e frango também. Mas na pecuária de bovina não é tão comum, né? Isso começa a se desenvolver agora. É, principalmente o gado a pasto tem crescido muito e a demanda tem aumentado cada ano que passa. Porque hoje o produtor rural, ele tem olhado muito para a sua lucratividade, a verticalização. Então, ele precisa realmente enxugar os custos. Então, a fábrica de ração, ela vem bem a cargar nesse momento, principalmente quando você vê a pecuária, por um momento, às vezes passa por crise. E aonde ele vai procurar? Vai procurar economizar. Então, a fábrica de ração, ela pode proporcionar para ele um ganho de lucro e uma economia na hora de comprar a sua ração. A partir de que tamanho do rebanho é possível fazer um cálculo e afirmar que compensa mais produzir a ração em casa do que comprar? Olha, em todos os níveis que você pensar, compensa fazer a sua ração. Porque nós temos equipamentos... Se você tiver 100 cabeças, 500 cabeças. Mas é porque nós temos equipamentos mini fábrica que vai atender os pequenos produtores. Então, você vai pegar um produtor que tem 100 cabeças. Nós temos um equipamento chamado mini fábrica, mini 500. Ela vai fazer 500 quilos de ração por hora. Então, você vai viabilizar o seu custo. Você vai poder fazer a sua ração num dia. Aquele rapaz que está lá todos os dias fazendo ração ou às vezes tendo que esperar a ração. Essa ração muitas vezes atrasa, trazendo algum encontro, prejuízo. Mas se você tem uma mini fábrica que te atenda a sua demanda e um dia você faz a sua ração em uma pequena propriedade, então você vai fazer uma conta e você vai ver que há sim a viabilidade. Não só para o grande produtor, mas para o pequeno produtor também. Dá para comprar esses equipamentos em consórcio? Uma fazenda ao lado da outra, por exemplo, de pequeno porte? É, nós temos algumas associações que compram esse equipamento, eles trabalham em conjunto o milho, o núcleo e eles acabam fazendo em conjunto essa ração, por uma pequena associação de leite, por exemplo. Bom, eu vou pedir para colocarem novamente as imagens e você, por favor, vai explicando para a gente o que nós estamos vendo aí na tela. Essa é uma fábrica de ração de grande porte, é uma fábrica automatizada, essa fábrica está em Goiás, é uma empresa que é agregada BRF de suínocultura. Então essa fábrica, ela produz aí 590 toneladas de ração de sexta, de segunda a sexta-feira, uma fábrica toda automatizada. 590 toneladas? De segunda a sexta, das sete da manhã... Mais de 100 mil por dia? Mais de 100 mil por dia. Toda automatizada, com a parte de expedição a granel. Então essa fazenda, ela é totalmente voltada para a suínocultura. Mas nós temos alguns outros projetos parecidos com esse, que atendem confinamentos. Isso é grande, né? Essa é uma grande suínocultura que está em Aparecida do Rio Doce, Goiás. Você trabalha só em Goiás? Só atua em Goiás? Não, nós atendemos todo o território brasileiro. E também atendemos a uma parte da África, já a gente tem atuado em alguns outros países. Produz o equipamento aqui e leva, ou você manda o projeto? Produz o equipamento, leva e monta. Porque nós trabalhamos desde o início do projeto, porque o forte da CSJ, Zaidan, é... Ah, congelo essa imagem, porque eu queria que você explicasse o que é isso para nós. Pode voltar para cá, depois a gente vai para essa imagem aí para você explicar. Porque o forte da CSJ são projetos personalizados. Então esse cliente entra em contato, ele passa o número de cabeças que ele tem ou a necessidade dele. De repente ele tem um galpão que ele quer aproveitar na fazenda. Então um dos nossos consultores vai até ele, elabora o projeto, apresenta. Se esse projeto for viável e ele vier a fechar, a gente vai fabricar o equipamento, montar, dar o start desse equipamento. Então a CSJ atua desde o início do projeto até a ração pronta no final. É, e a CSJ para você que chegou agora, acaba de entrar no hall dos parceiros comerciais do canal do Boi. Vamos ver essas imagens para você explicar para a gente, Jean? Essa é a automação, a fábrica toda automatizada, igual eu já havia falado. Essa fábrica em si, nós temos vários modelos, mas essa fábrica em si você vai ver que é uma fábrica verticalizada. Ela é uma moagem conjunta, onde todos os produtos são dosados a granel, depois ele vai para o sistema de moagem, mistura. E aqui nós temos também a parte de núcleo que já é automatizada. Depois dela passar por esse processo de mistura, ela vai para os silos de expedição. Então é uma fábrica com moinhos duplos, cada moinho de 100, cada moinho desses faz 15 toneladas horas. É interessante a gente falar que o nosso moinho de alta produção, ele já tem um sistema de antivácuo e um sistema de grimaleira para que? Garantir a alta produção desses modelos de moinhos, Aida. Os ingredientes que você pode colocar nesses equipamentos, você falou na produção do núcleo para o confinamento. É, no caso dessa fábrica, e como ele é uma fábrica de suinocultura, nós temos ali farinha de carne, nós temos ali farinha de bolacha, milho, farela de soja e nós temos uma linha onde o núcleo, o açúcar, alguns outros produtos são dosados nessa linha com os suportes de beck que nós estamos vendo. Então você tem uma eficiência e uma rapidez muito grande nesse tipo de equipamento, porque ele é totalmente automatizado. Então a partir do momento que o operador entra em funcionamento, que ele liga o equipamento, a partir daquele momento ele vai ser dirigido a fazer conforme o equipamento precisa, dentro da qualidade necessária, sem erros humanos, que é o mais importante dentro do processo de ração. Jean, muito obrigado pela sua entrevista, seja bem-vindo ao canal do Boi com a sua empresa. E eu soube que você estará aqui amanhã, se puder volte a participar conosco aqui do Mais Pecuária. É um prazer estar entrando como parceiro do canal do Boi. Nós estamos totalmente, 100% envolvido com agronegócio para desenvolver um bom trabalho dentro do agronegócio, no que se refere à nutrição animal, no que se refere à fábrica de ração. Então vale a pena dar uma checada, a CSJ é uma empresa que tem trabalhado constantemente para a evolução desse mercado de ração. A CSJ são as iniciais de Kleber, que é irmão dele, Sebastião, que é o pai, e Jean, que é este que está aqui. Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado a você. Grande abraço. Abraço. Até a próxima. Até a próxima.